Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Nós estamos nas vésperas do lançamento do filme Allan Kardec, que entrará em cartaz nos cinemas agora no dia 16 de maio, ou seja, amanhã. E é um filme que tem se criado uma expectativa em relação ao conteúdo, porque espera-se que o filme preste uma homenagem à figura de Allan Kardec, que é por muitos desconhecida. Eu, particularmente, não crio muita expectativa. Eu acho que a melhor maneira de você se decepcionar é você criar muita expectativa com algo. E quanto ao filme, eu não espero muito, tendo em vista a tendência que existe de se criar uma alegoria em torno da figura de Allan Kardec. E o filme, enquanto obra de arte, tem toda a liberdade, a liberdade poética, de romantizar a personalidade histórica. Afinal de contas, não se trata de um documentário, é um filme baseado na história. Então, como qualquer outro filme baseado em personalidades históricas, existe a licença poética para a romantização da personagem. E é natural que isso ocorra no filme, é natural que isso seja colocado lá nas telas do cinema. Eu quero aproveitar essa oportunidade para comentar exatamente isso que se faz, que é romantizar a figura de Allan Kardec. Por mais que o filme vá por esse caminho, e é compreensível que vá, nós não podemos deixar de perceber que a romantização de Allan Kardec, enquanto personalidade histórica, é algo que já se dá no movimento espírita brasileiro há muito tempo, a partir das palestras que são feitas. Quase sempre puxando pelo lado emocional, elas costumam enfeitar tanto e cercar tanto a personalidade histórica com floreios e arranjos, que a figura acaba assumindo, assim, uma projeção romantizada, que muitas vezes não coincide com a realidade que nós podemos constatar, principalmente nas obras de Allan Kardec e o seu pensamento expresso nessa mesma obra. E qual o problema que existe com isso? Essa romantização serve, muitas vezes, de base para ataques ao próprio espiritismo. Um exemplo que eu dou disso é a série de vídeos que o Morel Filipe Wilkom faz no seu canal, que inclusive eu já tive a oportunidade de responder um vídeo, eu fiz uma série de vídeos respondendo a argumentação que ele usa, e é justamente em cima dessa mitificação em torno de Allan Kardec, apresentando Allan Kardec como um missionário, sempre algo mitificado, romantizado, criando uma ideia de predestinação religiosa, quase que sagrada. Então, o Morel se vale dessa narrativa que é criada em torno da figura de Allan Kardec para poder atacar justamente o que há de ridículo nisso. Apesar de que ele se vale aí de ilações, ele altera a ordem cronológica dos fatos, e aí ele se vale dessa narrativa do mito Allan Kardec para também criar sua narrativa contrária à doutrina espírita. E como eu falava, as palestras que são feitas favorecem muito esse sentido, a partir de todo o enfeite que é dado em torno da questão de Allan Kardec, do seu trabalho, da sua obra, e do próprio surgimento do Espiritismo, como terceira revelação, etc. O que acaba muitas vezes, devido ao enfeite que é dado a essa narrativa, cria-se uma aura mística em torno da figura de Allan Kardec, o que acaba mascarando a realidade e acaba até, de certa forma, comprometendo o nosso entendimento da própria qualidade do seu trabalho e como essa qualidade se reflete na própria doutrina espírita. Um exemplo de palestras que favorecem essa narrativa romântica é uma do Haroldo Dutra, que eu encontrei aqui no YouTube, vou colocar na descrição do vídeo, numa palestra na qual ele fala sobre o Espírito de Verdade e Allan Kardec. Por sinal, é com base nessa relação do Espírito de Verdade e Allan Kardec que o moral Filipe Wilco se vale para atacar o Espiritismo, justamente porque em torno dessa relação cria-se uma aura quase mística em torno da figura de Allan Kardec e do Espírito de Verdade, como Jesus sendo o seu protetor, sendo o seu guia, etc. Então, cria-se uma aura desnecessária que não colabora muito, ao meu ver, com o entendimento do trabalho de Allan Kardec e a qualidade da sua obra. Então, nesse vídeo, o Haroldo faz uma explanação a respeito do que nós encontramos lá em Obras Póstumas, sobre o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente Allan Kardec pretendia publicar e foi publicado como A Imitação do Evangelho. Pois, muito bem, lá em Obras Póstumas, há lá a descrição de Kardec que ele havia se recolhido para poder organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, para poder organizar a imitação do Evangelho. E da forma que o Haroldo esplana, dá a entender o quê? Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, um vídeo curto, do trecho da palestra dele. Dá a entender que Allan Kardec secretamente se recolheu e a partir desse trabalho sigiloso de organização do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome de Imitação do Evangelho, era algo que ninguém sabia. Da forma que o Haroldo explica, ele se vale uma mensagem que foi publicada em dezembro de 64, a mensagem começa assim, ele cita no vídeo, um novo livro acaba de aparecer. Aí ele diz assim, Allan Kardec estava em segredo, num retiro espiritual, escrevendo a imitação do Evangelho. Aí, em maio, ele recebe essa comunicação de que um novo livro estava sendo escrito. Aí o Haroldo fala assim, descobriram ele, como se aquela mensagem estivesse desvindando ou fazendo a publicidade da obra que Allan Kardec estava produzindo em segredo. Só que, quando essa mensagem foi escrita, em maio de 64, já havia sido feito o anúncio do livro A Imitação do Evangelho, na Revista Espírita de abril de 64. Ou seja, um mês antes da mensagem ser escrita, a Revista Espírita já tinha divulgado a nova obra que estava à venda. Inclusive, o Haroldo fala errado. Ele diz no vídeo que essa mensagem foi publicada em maio. Não foi, foi publicada em dezembro. Em maio, ela foi escrita, ela foi produzida em maio e foi lançada na Revista de dezembro de 64. Então, não foi descoberto nada. Da forma que o Haroldo explica, descobriram ele. Ou seja, Allan Kardec estava em segredo, misteriosamente, religiosamente, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, dada a importância que a obra tem. E aí, os Espíritos se anteciparam e divulgaram para o movimento Espírito que Allan Kardec estava produzindo essa obra. Nada disso. A própria Revista Espírita já havia feito, ou seja, já Allan Kardec tinha feito o anúncio do livro em abril de 64. Ou seja, esse tipo de abordagem só serve, e aí, com informações equivocadas, porque ele fala que foi publicada em maio, não foi, foi publicada em dezembro. Então, vejam, uma mensagem que foi escrita em maio sobre algo que tinha sido anunciado em abril só foi publicada em dezembro. Então, da forma que o Haroldo explica, envolve-se a coisa em um ar de misticismo totalmente desnecessário. E esse tipo de abordagem só serve para favorecer ataques como esses que o Moral Filipe e o Iocon fazem no seu canal e que não contribuem para o conhecimento e a admiração necessária que nós espíritas temos que ter sobre Allan Kardec. Então, amanhã o filme sai, eu pretendo assistir, eu vou tentar fazer aqui alguns comentários no que eu achar mais pertinente em relação ao que o filme aborda. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu!